E aí, e aí, Mr. Becker? Ela vai rebolando por cima, faz carinha de preguiça E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Foi no pele do PC que eu fiquei alucinada Perdi o juiz, curti mesmo a revoada Vem aí pra nada, vem aí pra nada E aí, e aí, e aí, Mr. Becker? Vai, vai, vai Ela vai rebolando por cima, faz carinha de perversa Vai por cima do BN, vai moleque a hora é essa Vai rotacionando com o dedinho na perereca Não sei se você tá preparada pra essa conversa Não sei se você tá preparada pra essa conversa Aquece com a tchaca na peça Saca a peça na checa Aquece com a tchaca na peça E aí, seu mundo Aquece com a tchaca na peça Caralho Aquece com a tchaca na peça Caralho Foi no pele do PC que eu fiquei alucinada Perdi o juiz, curti mesmo a revoada Vem aí pra nada 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 Vem aí pra nada